Como é que é pessoal? Sirius aqui, e hoje vamos falar dos jogos, dos remakes mais desnecessários na história de videogames. E isso que vocês estão a ver aqui não é trailer de um filme, é de um jogo. Estranho, né? Eu também achei a mesma coisa. Então não saia daí e até já! Alguém já tinha ouvido falar do FMV Night Trap? Ah, eu também não. Eu só ouvi falar dele no remake. E mesmo assim, 664 pessoas decidiram financiar um remake para este crap. E conseguiram fazer algo muito pior do que aquilo que já tinha feito no passado. Porque são um dos jogos com o rating mais baixo, chegando a 1. Esta é daquelas coisas que eu digo é possível deixar o mal no passado e não trazer de volta. Este jogo é um grande exemplo e continuou pior 25 anos depois. A seguir temos o Devil May Cry Remake. O jogo por si só não foi mal. Eu até achei bom. Mas a transformação radical do Dante foi um golpe duro para todos os fãs. Para colocar um Dante em imo que mais parecia um maricas. Atenção, não tenho nada contra os gays, mas é uma maneira de dizer. Peço desculpas se ofendi alguém. Mas o cabelo preto e a cigarrilha não lhe ficou nada bem. Existem coisas que simplesmente não vale a pena mexer. Os fãs gostavam dele como era. Nunca se queixaram de que tinha que mudar alguma coisa. Para que é que tem que mudar? É como eu digo, se está bom, deixa continuar. Para mim esses foram os únicos aspectos negativos porque o resto do jogo está muito top. O soundtrack é fumado, as lutas, os combos, é tudo perfeito. O level design das coisas foram tão bem feitas neste jogo. E até incluíram um combate rítmico. Tipo, top o jogo. Mas ninguém estava afim de ver um Dante Punk ou uma juventude incerta do Dante numa Alternative Reality. Enfim, foi mal. E acho que eles corrigiram logo a seguir com o novo jogo que voltaram às origens. A seguir temos o Resident Evil 3. Este jogo é graficamente lindo. Mas está nesta lista porque eles cometeram um grande erro. Depois de terem feito um perfeito remake com Resident Evil 2. Vão fazer um completo desastre logo a seguir. Até já tinham isso em carteira. Quer dizer, epá. Eu não sei como é que tu consegues fazer uma cena tão boa depois de uma cena tão mal como a Capcom fez aqui. Neste jogo, os gajos simplesmente cortaram as melhores partes do original Resident Evil 3. E mudaram demais a história. Tipo, exageraram nas mudanças. Poderiam estar a tentar ganhar novos fãs. Mas nem os novos fãs conseguiram gostar deste Resident Evil 3. Remake. E eu vou vos dizer qual foi o resultado disto. Fizeram muito sucesso com o remake do Resident Evil 2. Então decidiram fazer um money grab com Resident Evil 3. Que foi este lixo que os gajos fizeram para tentar arrecadar uma massa, uma pipa de dinheiro. Pelo mesmo preço. Pelo um quarto da história que eles colocaram no Resident Evil 3. Então, ainda bem que deu ruim. Vão aprender. Quem não se lembra do GPU Killer? O jogo que era para testar placa gráfica. Para testar se um computador valia a pena comprar ou não para jogar. Era este. Eu dei um pulo de alegria quando ouvi falar do remaster. Imaginei toda aquela belezura do passado em HD e eu like... Uau! That's it! E por alguma razão inexplicável, os criadores lançaram isto com uma... Tecnologia muito antiga. Como se fosse para PCs antigos. Não entendi muito bem. Coloquei alguns gráficos comparativos entre o antigo e o remake. Só para vocês verem como... Não fizeram quase que nada. Ainda deixaram os comandos antigos como eram. Tipo, um terror. Um jogo que deveriam atualizar e foi completamente destruído. Por mais que tenhas um hardware super atualizado como a RTX 3090. Mesmo assim, passas sérias dificuldades para otimizar o jogo. Porque foi mal lançado e mal concebido. Só isso. A seguir temos o 007 GoldenEye para Nintendo 64. Quem não vibrou com este jogo, meu? Até agora desencou um dos melhores jogos de tiro de todos os tempos. Este remake foi feito na geração de 360 e Playstation 3. Estávamos todos eufóricos para testar esta cena que seria parecida com aquele de Nintendo 64. No entanto, a primeira coisa óbvia que eles fazem é trocar o protagonista. Põem Daniel Craig em vez de Pierce Brosnan. Like what? E ainda para piorar, um jogo feio com controles completamente desajustados. O que tinha de igual com o original? Nada. Zero. Se por algum motivo te apetece jogar um 007, volta a jogar aquele 64 e esquece tudo o que existe a seguir. Este era um jogo maninho simples e fun. Mad Evil. Eu lembro-me o gajo na Playstation 1 jogava por horas a fio. Alto jogo. Muito divertido. E o pessoal querendo se aproveitar da diversão que o People teve nos tempos de Playstation 1. Fizeram esta atrocidade. Que basicamente não mudou nada do que tinha no 1. Simplesmente fizeram um HD. 4K. Neste jogo colocaram uma câmera tão off. Movimentos de combate super rudimentares. Para um jogo feito em 2019. Ixi. Tipo. Meteram água. FIPAG. E o campeão dos campeões do pior remake de todo o sempre. Na minha opinião. The Last of Us. Eu vou esperar o remake de Playstation 7. Acho que essa aí é de jogar. Para começar o jogo não tinha anos suficientes para se fazer remake. Já foi feito um remaster para Playstation 4. Que estava muito bem. O de Playstation 3 ainda está muito bem. Eu digo e ainda posso jogar até agora. Isto faz lembrar o remaster que eles fizeram para Spider-Man. Que só foi para as caras dos personagens ficar parecido com o Tom Holland. Espero que não seja este o caso para o Joel ficar parecido com o Pascal. Mas enfim. Coloquei aqui algumas comparações entre a versão remastered e a versão remake. Que é para vocês verem que não havia nenhuma necessidade de se fazer isto. Que criassem um novo IP. Que se envolvessem em outros projetos. A única coisa boa deste projeto é o porto para o PC. Fora isso. Nada. Não tem nada. Outra parte má disto é que tens que pagar 70 dólares por este remake. Para nós dos países do terceiro mundo. Acho que ninguém vai comprar isto. E aí pessoal. Por hoje é tudo. Por favor deixem aí nos comentários o que acharam desta lista dos piores remakes de todos sempre. Eu fiz esta lista especialmente para abordar este jogo aqui. Que eu achei um... Repá, isto é um completo insulto para a camada gamer. Eu acho. É minha opinião. Se tu achas diferente, por favor, deixem aí nos comentários. E não se esqueça de subscrever ao canal para assistir mais vídeos iguais a estes. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho